Música Presidente, hoje na Folha o presidente do PT, Rui Falcão, disse que o ministro Levi deve sair se ele não mudar a política econômica do governo. A senhora concorda com o presidente do PT? Olha, eu acho que o presidente do PT pode ter a opinião que ele quiser. Não é a opinião do governo. Então, a gente respeita a opinião do presidente do PT, até porque ele é o presidente do partido que integra a base aliada de um partido mais importante, mas isso não significa que ela seja a opinião do governo. E o ministro Levi fica ou sai, presidente? Como eu te disse que não é a opinião do governo, o ministro Levi fica. Mas como é que foi a conversa na sexta-feira, presidente? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um nível de invenção de conversas, eu não vi no jornal escrito, eu vi foi na internet, que não é verdade. O que nós conversamos na sexta-feira foi fundamentalmente sobre quais são os próximos passos e qual é a nossa estratégia no sentido de garantir que se aprove as principais medidas que vão levar ao equilíbrio fiscal. E nem tocou-se nesse assunto. Não tinha insatisfação dele. Não tinha nenhuma insatisfação dele. Até porque essa entrevista não tinha ocorrido. Eu não sei como é que saem essas informações. Agora, elas são muito danosas, porque, de repente, aparece uma informação que não é verdadeira. E nós discutimos fundamentalmente isso. Por quê? Porque vai ser muito importante que a gente aprove um conjunto de medidas até o final do ano. Se vocês me perguntarem quais, eu direi para vocês uma especificamente. A CPMF. O Brasil precisa de aprovar a CPMF para que a gente tenha um ano de 2016 estável do ponto de vista do reequilíbrio das nossas finanças. Então, nós discutimos, sobretudo isso, como que nós iremos assegurar que não só a CPMF, mas a DRU, todas as medidas fiscais que nós enviamos, várias outras MPs, tenham aprovação. Inclusive, essa questão é a questão que vai daqui para frente. Se vocês forem perguntar, vocês vão ver que, basicamente, nós teremos várias reuniões com essa questão, com esse assunto. Olha, nós acreditamos que não é que elas não se reorganizem. Nós acreditamos que a CPMF é crucial para o país voltar a crescer. O que é essa discussão que nós temos? Essa discussão que nós temos é a seguinte. Nós precisamos estabilizar as contas públicas. Estabilizar as contas públicas para quê? Para que o país volte a crescer. Para que se perceba que o Brasil tem uma solidez fiscal que vai permitir que nós... Mas sem a CPMF isso não é possível. Não, sem a CPMF isso é muito difícil. Não vou dizer assim, é impossível. Eu vou te dizer o seguinte, está no grau de dificuldade máximo. A CPMF é crucial para o país. Não é uma questão do governo. A CPMF, inclusive, é dos impostos... Se você me perguntar, você queria aumentar a CPMF, presidente? Não, não queria. Pelo contrário. Aliás, o meu governo, o meu primeiro governo, um dos fatos que leva a nossa dificuldade agora é que nós tivemos um nível de desoneração para além do que era desejável. Se considerarmos, não temos como saber isso, mas se considerarmos que no futuro ia haver o fim do superciclo das commodities, a China ia desacelerar nessa proporção. Como nós não sabíamos na época, e tendo em vista que é sempre melhor desonerar, diminuir imposto, reduzir imposto do que aumentar imposto, é sempre melhor economicamente. A não ser em momentos que você se defronta com problemas críticos, como é essa desaceleração da China, que ninguém contava nessa proporção. Olha, nós estamos numa fase em que nós estamos buscando duas coisas simultaneamente. simultaneamente. Primeiro, nós buscamos reequilibrar a economia. Reequilibrar a economia, o que que significou? Significou que nós fizemos enorme esforço para reduzir os gastos públicos. Essa redução dos gastos públicos, ao mesmo tempo, significou também uma, eu diria, uma reorientação, não pode chamar de reorientação, mas uma redefinição dos preços relativos. Houve uma mudança nos preços relativos, muito forte. Tudo isso dos preços relativos leva, no curto para o médio prazo, daqui para frente, a uma queda sistemática da inflação. E a mudança na nossa forma de fazer o reequilíbrio fiscal vai levar também a uma maior estabilidade macroeconômica. Simultaneamente a isso, nós fizemos um programa forte de exportações, forte de exportações, inclusive auxiliados pelo fato de que houve nessa questão dos preços relativos, uma variação cambial imensa. Também fruto de toda a situação internacional. Então, nós vamos voltar, calma gente, calma, calminha. Deixa eu continuar só com ela, aí o que que nós fizemos? Nós aumentamos, nós estamos ampliando as exportações, o Brasil está fazendo. Saiu de um déficit de 4 bilhões e nós acreditamos que chegaremos a um superávit, no mínimo de 16 ou no máximo de 16, em torno de 16 bilhões. Isso significará que as exportações vão dar sua contribuição, mas não é só por causa do câmbio. Também estamos fazendo toda uma política de comércio exterior no sentido de garantir acordos comerciais, como é esse que pretendemos fazer com a União Europeia. Além disso, temos todo um programa de infraestrutura, de concessões na área de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e na área também de energia elétrica. Presidente, ainda há clima político para um acordo com o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha? Olha, eu acho fantástico essa conversa que o governo está fazendo, acordo com quem quer que seja. Até porque o acordo do Eduardo Cunha não era com o governo, era com a posição e é público e notório. Até na nota aparece. Eu acho estranho atribuírem ao governo qualquer tipo de acordo que não seja acordo que se faz com o presidente de poder para passar. CPMF, DRU, MPs. Olha, eu não tenho como me manifestar a respeito de qualquer coisa relativa ao que acontece no legislativo, nem tampouco no judiciário. O caso do Eduardo Cunha repercutiu no mundo inteiro, foi notícia nos jornais do mundo inteiro. Isso não causa um certo constrangimento para o governo brasileiro, embora seja o poder legislativo como a senhora disse? Seria estranho que causasse. Ele não integra o meu governo. Ah, eu lamento que seja um brasileiro, se é isso que você está perguntando. Eu lamento que seja com um brasileiro. O senhor acha que é ruim para a imagem do país? Olha, eu não diria, eu acho que se distingue perfeitamente no mundo o país de qualquer um dos seus integrantes. Nenhum país pode ser julgado por isso ou por aquilo. Nem o Brasil, nem a Suécia, nem os Estados Unidos. E não se julga assim. Acho que isso é pergunta bastante capciosa. Você me desculpe, eu lamento que aconteça com um brasileiro, um cidadão brasileiro. A senhora considera esse momento... Não acho que tenha uma coisa a ver com a outra. Me desculpe. A senhora considera que esse momento seja um momento de maior e de menor instabilidade política no Brasil em relação a algumas semanas atrás. Olha, eu acredito que hoje nós temos uma situação... Não vejo assim grandes alterações ao longo desse semestre. Acho que nós ainda temos de alcançar uma estabilidade política baseado num acordo e numa visão de que os interesses partidários, os interesses pessoais, os interesses de cada corrente têm de ser colocados abaixo dos interesses do país. Com toda a sociedade, ninguém numa situação de crise, como ninguém dentro de uma família, diante da crise, se tiver contradições e rupturas, não sai da crise. Então, o que eu acho é que hoje o ambiente, nós temos de buscar sistematicamente cada vez mais construir um ambiente de entendimento, de diálogo, de paz e não um ambiente em que questões partidárias ou questões pessoais sejam colocadas acima e além dos interesses do país. Hoje os interesses do país estão em questão. A decisão do STF deixou a senhora mais confortável para governar politicamente em relação a essa instabilidade que estava em relação ao Congresso? A decisão do STF diz respeito ao judiciário e foi um pleito de um deputado. Não tem a ver com o governo diretamente. Tem a ver com um procedimento dentro do legislativo. Não diz respeito ao legislativo. Nem se refere ao legislativo. Quanto a volta da CPMF pode atingir ainda mais a popularidade do governo e quanto a senhora se preocupa com a baixa popularidade? Olha, eu acho que a questão da CPMF é uma questão de melhoria da situação macroeconômica do país, não por conta dela especificamente, mas por conta de uma ação para estabilizar o orçamento fiscal do país. Nesse sentido, contribuirá para o país voltar a crescer. Nesse sentido, o benefício pode ser imediatamente que algumas pessoas não entendam, mas certamente as pessoas entenderão quando os efeitos que essa medida produzir, que é a estabilidade fiscal que permite que o país volte a crescer. Por que ele volte a crescer? Porque não está combinada só com ela. A CPMF está combinada com várias medidas. Todo o programa de concessões de rodovia, ferrovias, portos e aeroportos. Toda a política de expansão da exportação. Todo o financiamento que nós estamos fazendo nos dois planos safras, que hoje, esse ano, são 20% maiores que no ano passado. Todo o investimento que nós temos de fazer na área da energia elétrica. Quando combinado, porque as coisas não têm valor se olhadas separadamente. Elas ganham valor, ganham perspectiva, ganham força e conseguem alterar a situação macroeconômica quando combinadas. Então, nesse sentido, necessariamente, a CPMF terá um papel bastante relevante no sentido de garantir que o país volte a crescer. E é isso que nos interessa. Mas a senhora se preocupa com o eventual queda ainda maior da popularidade do governo? Olha, eu acredito que as pessoas, os brasileiros entendem. Quando as coisas são ditas, entendem. E pode até, no primeiro momento, não absorverem inteiramente, porque é aumento de imposto. Mas não estamos aumentando o imposto porque queremos. Estamos aumentando o imposto porque precisamos. Presidente, incomoda o presidente do seu partido pedir a saída do ministro da Fazenda? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente tem de se acostumar com uma situação. Sabe qual é? Nós vivemos numa democracia. Não é possível, quando você vive numa democracia, você querer que todas as pessoas pensem iguais num governo ou pensem igual num quadro ou num conjunto político. Não é possível ninguém se incomodar com uma coisa dessas. A pessoa tem direito de externar. Eu não concordo com a posição. E aí, é da democracia. No passado, no passado, quando a gente divergia, né, no Brasil, a gente ia pra cadeia. Hoje, é absolutamente normal que as pessoas tenham posições diferentes. O presidente tem condições de continuar no cargo? Quem? Eu não dou opinião a respeito do legislativo, principalmente a respeito do outro poder. Eu não faço isso nem em relação ao legislativo, gente, nem em relação ao judiciário. O fato do que o presidente Lula está por trás dessas críticas ao Levi incomoda, senhora? Isso é o que vocês dizem. Ele nunca te pediu nada? Ele nunca me pediu nada. E o presidente Lula, quando quer uma coisa que diz respeito a posições dele, ele não tem o menor constrangimento em falar comigo. Então, eu não posso tomar pelo valor de face o que está sendo dito. Me desculpa. Eu não estou levantando uma suspeita contra o que você está falando. Eu já vi isso na imprensa. Está sendo dito isso. Ele jamais disse isso pra mim. Você acha que o ministro Levi vai até o final do seu mandato? O meu querido, eu acho que esse tipo de pergunta é daquelas que passa para especulação. É isto que é especulação. Vocês não perguntaram pra mim se eu acredito que o meu ministério fique até o final do meu mandato. As pessoas que estão no ministério hoje, eu espero que fique até o final do meu mandato. É essa a visão geral. Agora, o resto é especulação. É especulação e tentativa errada de especulação. Por quê? Porque cria instabilidade. Porque cria tumulto. Porque cria uma situação que a gente não sabe de onde que vem. De repente, é um raio no céu azul. Começou na sexta-feira. Eu soube. Porque no ínter eu já tinha saído de avião. E soube que começou essa conversa na sexta-feira. Então, acho, primeiro, que é absurdo. Vou repetir para não responder mais. Primeiro, é absurdo dizer que nós tratamos disso na reunião. Além de mim, tinha mais três pessoas, incluindo o ministro Levi, ministro Jacques e ministro Nelson. Nós não tratamos desse tipo de assunto. Nós tratamos do que eu falei pra vocês. Como é que nós vamos encaminhar as medidas necessárias para a instabilidade fiscal? Então, ele não está saindo do governo. Ponto. Eu não troco mais nesse assunto. Me desculpa. Qualquer coisa além disso está ficando especulativo. Me desculpa. Especulativo. Vocês não farão especulação a respeito do ministro da Fazenda comigo. Não vão fazer. É essa a minha fala final. E, a partir de agora, não vou mais responder a respeito do ministro Levi. Porque, vocês me desculpem, isto é fantástico. A política econômica dele, se ele fica, é porque nós concordamos com ela. Então, vamos encerrar essa conversa em definitivo e parar de especular e tentar pegar um ganchinho para sair uma notícia no jornal assim. Ah, a presidente. Ah, a presidente. Meu querido, ele pode especular à vontade. Vocês podem especular à vontade. Só que, quando eu digo que não, não adianta, é não. Não é isso. Não é diferença, presidente. É o presidente do partido da senhora que vem a público e pede a saída dele. Na sexta-feira não era, não. O Brasil tem, em meio da crise, condições de comprar as casas suecas? Casas? Casas. Olha, eu acho o seguinte, acho que tem uma noção a respeito do Brasil que não prevalece. que é a seguinte, nós estamos enfrentando uma crise. Mas somos um país que tem 370 bilhões de dólares de reserva. Um país que não tem bolha financeira. Um país que tem uma indústria, uma agricultura, um setor de serviço extremamente forte. Nós não somos uma economia qualquer. Então, tem condições? Tá na cara que tem. Isso é o das menores, vou te falar uma coisa, essa é dos menores problemas que eu tenho. Qual que é o maior problema? Estabilizar a economia, garantir que o país volte a crescer. Então, não é a crise política? Olha, a crise política é um componente, hoje, da econômica. Estabilizando essa, criando esse clima, né, de unidade, de cooperação. O Brasil sairá dessa crise o mais fácil possível. Ou a Europa. Aqui nós estamos na Suécia. Tem ali a Finlândia, a Noruega, nós estamos na Escandinávia, né? Eles enfrentaram, em 2008 e 2009, uma crise de proporções bastante significativas. E saíram da crise. A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu com a Inglaterra. Então, é algo que os países podem e fazem. Sair da crise, enfrentar e sair. Gente, muito obrigada, viu? Só para explicar a sua declaração. Obrigada. Não, eu já, a minha declaração está claríssima, claríssima. Estabilizando o cenário, sai da crise. Mas é estabilizando o cenário político, sai da crise econômica ou o contrato? Vou te falar uma coisa. É algo... Sempre essas questões, a política e a economia, vão estar relacionadas. Não é... Eu vou te dizer o seguinte. É óbvio que a crise política, ela aumenta, amplia as condições de bloqueio para a saída da crise econômica, né? Agora, o que eu acredito é que as duas são importantes de ser resolvidas, né? Pode ser que melhorando o quadro político melhore o quadro econômico. Mas, não é automático. Nós temos de fazer. Também por onde? Na questão da economia. Porque senão, fica uma visão que tudo é da política ou tudo é da economia. Nós temos de trabalhar firme, forte, todos os dias, para melhorar o cenário que vai garantir a estabilidade fiscal, o controle da inflação. Para quê? Para voltar a crescer. E aí eu vou repetir. Plano de exportação, plano de logística e plano de energia, juntamente com a recuperação da confiança, também baseado no fato de que nós estabilizamos o fiscal, ancoramos o fiscal. É isso. Quando o Brasil volta a crescer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.